Música O município de Pinheiros, no extremo norte, Capixaba, recebeu investimentos do governo do estado em esporte, segurança pública e infraestrutura. No sábado, 6 de agosto, o governador Renato Casagrande esteve em Pinheiros, acompanhado de lideranças da região, parlamentares estaduais e federais e secretários de estado. A comitiva saiu em carreata pelas ruas da cidade. Depois, houve visitação às obras e uma solenidade para as inaugurações. A ginasta Giovana Santos, que é de Pinheiros, integra a seleção Capixaba e foi descoberta no projeto Campeões de Futuro, fez uma apresentação. Também foram entregues uniformes e materiais esportivos do projeto no município. No esporte, foi entregue uma unidade do Campo Bom de Bola, cerca de R$ 240 mil de investimento. É a 25ª já finalizada de um total de 80 unidades que serão entregues em todo o Espírito Santo. Na infraestrutura, foram urbanizadas 20 ruas no centro e nos bairros Vila Nova e Canaã, cerca de R$ 1,2 milhão investidos pela CEDURB. No caso dessa parte lá específica, a pavimentação contribui para a valorização do ser humano, assim como a valorização dos imóveis. Outra obra do governo do estado aqui em Pinheiros é a nova delegacia de polícia, um investimento de cerca de R$ 1 milhão da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que beneficia todos os 24 mil moradores. A delegacia segue as normas de acessibilidade para os portadores de deficiência e foi construída seguindo o novo padrão estabelecido pela SESP. Além de você ter, numa delegacia padronizada, todos os equipamentos necessários para o policial e para a população, é importante também que a população consiga reconhecer facilmente, rapidamente, onde ela pode buscar o socorro quando precisar. Os investimentos em Pinheiros fazem parte da política de levar o desenvolvimento econômico e social para o interior do estado. Nós assumimos um compromisso de duas prioridades, atender as pessoas que mais precisam e levar o desenvolvimento às regiões todas do Espírito Santo e uma forma de levar o desenvolvimento, uma das maneiras é recursos do governo ser investido nesses municípios.